o pedido 18 927 com quatro itens valor de 302 reais sendo 47 de frete e 44 reais de desconto no pix o primeiro item desse pedido é a tolceira de sapatinho sortida sem flor por 99 reais gente elas estão lindas olha isso tolceira de sapatinho sem flor tá com vaso enorme de cheio bem saudável olha que folhagem linda gente toda rajada folhagem clara por 99 reais claro que a gente varia a gente vou já mostrar pra vocês que a pessoa escolheu outra sapatinho e por isso que a gente escolheu essa de folhagem clara se a pessoa compra por exemplo quatro unidades eu consigo variar as quatro mandar diferentes tá bom temos também nesse pedido catilé oriental alfa adulta de 49 e 90 gente um espetáculo olha só essa oriental alfa maravilhosa tá com um botão gigante aqui é uma planta de porte baixo mas que dá flor muito grande olha o tamanho da flor perto da minha mão aqui eu tô segurando a flor olha a gente que coisa maravilhosa chegou várias catiléias todas muito coloridas por na base assim de 49 e 90 tem de 44 reais tá gente pode aproveitar e fazer a festa lá que estão muito lindas temos também a sapatinho mal de rede tem gente que fala mal dai rede de 79 e 90 porque que eu peguei aquela de folhagem clara pra ser diferente dessa daqui gente mal de rede tem a folhagem uma das mais escuras que eu já vi olha que lindo conseguimos achar uma planta com botão aqui maravilhosa mal de rede apenas 79 e 90 e a tia escolheu um vaso lindíssimo bem cheio que está praticamente uma tolceira né gente olha que uma planta com uma planta com uma planta com uma planta super robusta a gente olha como tá hidratadinha bem raizada por 69 e 99 a gente tem muitas plantas assim super saudáveis e a gente tem muitas plantas assim de catiléias por exemplo adultas a partir de 19 e 90